E aí pessoal do YouTube, sou o David Tech News e vou trazer mais vídeo pra vocês. O vídeo de hoje, galera, eu vou comentar um pouco as especificações do Moto C Plus. Já fiz o Moto C, links na descrição, acesso ao canal. E aí eu vou ver o que eu achei aí dessas especificações bacanas. São aparelhos que serão bem baratos. Interessante trazer pro canal o David Tech News essas informações, beleza? Galera, o aparelho Moto C Plus, ele vai ter 4.000 mAh de bateria. Isso é bastante, tá? Mas como eu sempre digo aqui no canal, não significa muito você ter um número tão grande se o sistema, juntamente com o software e o hardware, no geral, não se comunicarem. Então o aparelho vai ter que ter uma... Pra ele ter um bom rendimento de bateria, o software e o hardware dele tem que se comunicar. Então a empresa tem que otimizar bem o aparelho. Ele tem que ser bem feito pra que essa bateria dure um dia, dois dias, com esses 4.000 mAh que é muita bateria, tá bom? Então, diferente dos aparelhos de entrada que tem em torno de 2.000, 2.000 e pouco, ele tá com 4.000, então vamos ver se isso vai ser bem bacana mesmo, tá bom? Ou se vai ser só marketing, vai ser mal otimizado, então não adianta nada ter tanta bateria assim. MediaTek Quad-Core 64-bit vai ser o seu processador também de entrada, bem econômico, bem simples. Um fator que gostei bastante foi uma bateria com tantos mAh e um aparelho básico. Então ele vai ter uma durabilidade bem bacana pelo que tá apresentando aqui. Vamos ver se for bater o martelo, talvez quando eu pegar esse aparelho aí pra testes. Android 7, que vai ser o Nogar. Não esperava menos que isso. Lançou o aparelho em 2017, tem que vir com o Android 2017. Aos precoces que sempre perguntam aqui no canal, não sei se ele vai receber atualização pro Android O, tá? Não sei. Mas assim que eu souber, informações serão trazidas aqui no canal, com certeza. 5 polegadas com display HD 1280, né? Por 720 pixels. Então, uma resolução bacana pra sua tela. 5 polegadas. 5 polegadas é o mesmo tamanho de tela do O, tá? Até o Pixel 4, tá bom? Ganha da tela aí do K4 2017. Tem o J1 Mini também, que tem alguns conteúdos aqui no canal. Então, ele vai vir com 4 cores. A cereja, branco, dourado e preto. Igualzinho ao Moto C, tá? Eu já fiz um vídeo sobre isso. 1 GB de memória RAM. Bacana, bom desempenho e fluidez no sistema. 16 GB de armazenamento interno e expansível até 32 GB microSD. Então, bem interessante isso aí, tá? Quando eu falar do preço, vai ser mais bacana ainda. Frontal de 2 megapixels e traseira de 8 megapixels. Não sei as resoluções dessa câmera ainda, mas vamos ver aí. E ele foi lançado por 130 dólares. Isso dá em torno aí de 400 reais. Então, ele deve vir pro Brasil com o preço Brasil em cima disso aí. Em torno de uns 599, 699 reais. Vamos ver como é que ele vai ser mostrado aqui, tá? Não faço ideia aí como ele vai ser mostrado em questão de preço. Mas, ele já foi lançado por um preço muito competitivo lá fora. 130 dólares. É um aparelho muito barato. Em torno de 400 reais, tá? E ele vai ter a sua versão com dois chips. Interessante, bacana. Gostei do aparelho. Vamos ver só na mão mesmo pra gente dar o veredito se é bom ou não, se vale ou não a pena comprar. Eu sou o David Tech Newton, do Sobre Tecnologia e Informação. Porque conhecimento é tudo. Ajude o canal a chegar a 100 mil inscritos. Até o próximo vídeo. Fui!